Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o segundo vídeo sobre um post do Carlo Gilmar, Entendendo Processos em Elixir. Vamos ao vídeo. Esse aqui é o texto do Carlo, está lá no blog da Erlang Solutions. E eu parei aqui, olha, essa aqui é a figura, está lembrando aqui sobre a anatomia do processo, identificador do processo, ciclo de vida, aí eu fiz um processozinho baseado em uma função, depois um processo baseado em um módulo, depois um processo que recebia mensagens, eu fiz uma pequena alteração para que uma das mensagens parasse o processo, e aí o Carlo já pulou aqui para estado, então ele fala aqui, hold the state. Até esse ponto, nós entendemos como criar um novo processo, as mensagens de processo da caixa de entrada de cartas e como criar um novo processo, ah não, desculpa, isso aqui ele está dizendo, como processar as mensagens da mailbox, da caixa de cartas e como manter o processo vivo. A caixa de cartas é uma parte importante do processo onde você pode armazenar mensagens, mas nós temos outras partes da memória que permitem a nós manter um estado interno. Então, para quem já viu a parte mais básica de Elixir, sabe que Elixir é muito baseado em imutabilidade, mas os processos não, os processos eles mudam de estado. Vamos ver como manter um estado interno. Vamos modificar o nosso módulo para receber uma lista para armazenar todas as mensagens recebidas. Apenas necessitamos chamar a mesma função e mandar a lista atualizada como parâmetro. Vamos imprimir a lista de mensagens também. Então, criação do processo, vai fazer um spawn, receber a mensagem. Vamos aqui novamente fazer... Olha, dessa vez aqui o Carlo colocou o módulo mais bonitinho aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um list. Então, vamos colocar... Esse aqui é o Carlo 4. Eu vou salvar do jeito que está mesmo. Porque a vantagem para mim em estar aqui é que eu posso copiar e colar isso aqui. Vou lá no IEX. Colo. Pronto. Definir um módulo. Antes de fazer qualquer coisa, vamos ver o que ele está fazendo aqui. Então, ele criou um módulo myProcess. Continua a ter uma função awaitingForReceiveMessages. E continua a ter um receive. Esse receive, se a mensagem for high, ele faz alguma coisa. É interessante. Ele colocou aqui. Basicamente, o que ele está fazendo aqui é... Se a mensagem for high, ele guarda esse high em uma variável msg. Escreve isso aqui na tela. Coloca essa mensagem nessa lista aqui. Escreve essa lista na tela. E passa essa lista aqui como argumento para awaitingForReceiveMessages. Então, é uma espécie de um loop infinito aqui. E, não sei se vocês perceberam, mas aqui, essa função awaitingForReceiveMessages, ela tem um parâmetro. O que é que acontece? Se você chamar ela sem passar nada, ela tem um parâmetro default. que é a lista vazia. Então, se você só chama ela sem passar nada, ele automaticamente entende que você está passando a lista vazia. Se você passar alguma coisa, ele vai usar esse messagesReceived aqui no corpo da função. Então, se for high, ele retorna aqui. Se for by, eu não sei... É porque, na verdade, ele está só o high, o by. É, no caso, ele continua fazendo aquilo que eu comentei anteriormente. O que muda é, se for high, a mensagem é essa. Se for by, a mensagem que ele mostra na tela é essa. Se for qualquer outra coisa, ele escreve Processing Something, mas o resto continua exatamente igual. Então, olha, quando eu crio um processo... É, quando eu crio um processo aqui... Agora eu vou mandar para esse PID. O que é que eu vou mandar? Se eu mandar high... Se eu mandar high de novo, ele aparece high, high. Se eu mandar by... Veja, ele é by, high, high. Se eu mandar by de novo. E se eu mandar qualquer outra coisa... Então, cada mensagem que eu mandei está sendo guardada aqui nesta lista de mensagens recebidas. A única diferença aqui é se for high, ele escreve para mim high for me. Se for by, ele escreve bye bye from me. E se for qualquer outra coisa, ele escreve Processing Something. Ele não tem, nesse caso aqui, não tem como parar. Então, qualquer mensagem que eu escreva aqui... O PID vai ser true. Processar a live com PID, o PID não vai ser true, né? O PID... Vamos ver como é que está o PID aqui. O PID é 0.134.0. Não é true. Então... É, mesma coisa aqui, né? Não tem nenhuma novidade aqui. Como integrar... Sim, quer dizer... A novidade é que ele está mantendo o estado. Então, o estado que a gente está falando é isso aqui. Cada vez que você executa, ele vai ter um estado diferente. Então, por exemplo, eu poderia usar essa informação aqui. No Receive, por exemplo, eu poderia ver... Ah, se eu já tenho o Hi, eu poderia guardar somente as mensagens diferentes. Então, se eu já tenho... Isso seria... Deixa eu ver. Eu acho que seria fácil de modificar aqui. E aqui, como é que eu faço? Eu tenho que ir lá no GitHub, edit, addfile, vamos chamar de carlos5.exe. E aqui... É, eu sei que eu tenho o... Eu poderia fazer o seguinte. Vamos usar um map set. Olha, o map set new. Map set put. Eu vou tentar fazer isso. Dizendo aqui, olha, eu só vou acrescentar se for novo. E... É que eu não lembro o que é que vai acontecer aqui, se eu fizer assim. Map set put. Map set.new. Se eu coloco a mensagem Oi aqui. E se eu coloco... X igual a isso. Se eu faço isso para... X... Ele mostra de um jeito legível. Então, beleza. Eu acho que isso é o suficiente para o que eu queria demonstrar. Vou só salvar aqui. Vou colar aqui. Vou colar aqui. E agora eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fiz antes. Spawn. Ah, interessante. Porque ele não... Qual foi o meu erro aqui? Isso é um exemplo interessante de como LX não checa tipos em tempo de compilação. Porque o meu programa estava errado aqui. E ele não verificou. Deixa eu ver. Se isso funciona. Ok. Então, é um 5. É. Não sei se vai dar certo aqui. Deu certo, sim. Vou fazer aqui, olha. Criei um novo. Vou digitar. Então, eu vou mandar... Hi. Ele diz, ó. Recebi um Hi. Vou mandar um Hi de novo. Ele continua tendo só um Hi. Hi. Se eu mandar agora um Bye. Bye. Opa. Beer. Ele acrescentou Bye. Ele acrescentou... Vou mandar de novo o Beer. Ele não acrescentou outro Beer. Vou mandar de novo um Bye. Ele não acrescentou outro Bye. Então, ele só vai guardar nesse Mapset as mensagens diferentes. Se for um Oi. Agora ele tem 4. Ele... Acho que ele está colocando em ordem alfabética, né? Ele nem mantém a ordem. Então, seria uma pequena mudança em relação ao que está aqui. Só para mostrar que daria para... A diferença do Carlo 4 para o Carlo 5 é que aqui eu estou usando a informação que está em Messages Received para poder mudar o estado. Próximo item. Como integrar o raciocínio de Alixir em seus processos? Bem, muito bem feito. Eu espero que todos esses exemplos e explicações tenham sido suficientes para ilustrar o que um processo é. É importante manter em mente a anatomia e o ciclo de vida para entender o que aconteceu por trás das cenas. Você pode projetar com processos, na verdade, ou com abstrações OTP, que a gente não viu aqui. Mas os conceitos por trás são os mesmos. Vamos olhar para um exemplo com Phoenix Live View. Então, aqui... É, o problema desse exemplo aqui é que ele, fora do contexto de um projeto de Phoenix Live View, não dá para entender. Eu sei aqui que ele está usando aqui o RendoInfo, o RendoEvent, que vem lá do OTP. Ele está explicando aqui que as funções Render e Mount te permitem configurar o Live View e as funções RendoInfo e RendoEvent estão atualizando o Socket. Mas isso é para quem já conhece o Phoenix Live View ou, ao menos, alguma coisa de programação web. Entender processos dá você os conceitos para entender como a BIM funciona e aprender como projetar melhores programas. Muitas das bibliotecas escritas em Elixir ou as abstrações OTP usam esses conceitos também. Então, na próxima vez que você usar um desses nos seus projetos, pense sobre essas explicações para entender melhor o que está acontecendo debaixo do capô. Aquela expressão lá de Under the Hood, debaixo do capô do carro, que é aquilo que a gente nunca vê, né? O motor do carro em funcionamento, ou quase nunca vê. Obrigado por ler isso. Se você quer aprender mais sobre Elixir, verifique nosso schedule, nossa programação de treinamento, ou, ele está falando aqui da Erlang Solutions, que tem vários treinamentos em Elixir, em OTP, ou se junte a nós na Elixir Conf EU 2022, que esse ano vai ser em Londres. Carlos Gilmar é um desenvolvedor de software na Erlang Solutions, baseado na cidade do México. Ele começou sua jornada como um desenvolvedor em Making Devs. Ele é o fundador do Visual Partnership, um estúdio criativo que mistura tecnologia e pensamento visual. Vamos dar uma olhada aqui no site dele? Ah, na verdade é o link. Não, eu não quero o link, eu quero abrir a imagem. Então, eu falei no vídeo anterior das figuras que ele faz. Esse aqui é um pedacinho aqui de um registro que ele fez em uma palestra, né? Beam, máquina virtual. A primeira máquina virtual de Erlang se chamava Geleia. Geleia, quer dizer, Geleia não, Jam. Então, ele tinha, primeiro tinha um interpretador Prolog, depois teve uma máquina virtual criada pelo Joe Armstrong, e o J era de Joe, Joe Abstract Machine, Jam, e depois virou a Bogdan's Erlang Abstract Machine, a máquina abstrata de Erlang do Bogdan, que era um engenheiro lá da equipe da Ericsson, por isso que se chamou Beam. Então, esse tipo de desenho que ele faz, ah, aqui tem mais qualidade, ali não tinha. Aqui, ó. Laboratório de Ciência da Computação da Ericsson, foi onde surgiu o Erlang, que eles trabalhavam com novas tecnologias, problemas, experimentos, sistemas de telecomunicação. Eu acho que isso aqui foi de uma palestra do Robert Verding. Influências para a criação do Erlang foi o desenvolvimento de switches de telecomunicação, Prolog, Strand, ML, que é uma linguagem de programação funcional, isso não é Machine Learning, é ML, Miranda, que é uma outra linguagem de programação funcional. E aí, eles perceberam que precisavam de uma nova linguagem, e aí que tem essas coisas aqui, não sei se eles têm um link aqui, constelações visuais, olha, tem aqui outras figuras maravilhosas do Carlo. Foi uma Keynote que ele assistiu, o que é considerado uma linguagem de programação, Keynote de Chelsea a Troy, Machine Learning em Elixir e Beam, que foi com José Valim e Bruce Tate, Programação por Contratos com Elixir, Raul Chiusa e História e Filosofia de Erlang. Ah, então era aquele, exatamente. Bjarn Dacker, Mike Williams, Robert Verding. Foi na Codebeam Virtual América. Aqui, olha, tem outros. Ele chegou a dar... Ah, ele esteve aqui na Elixir Brasil, e ele chegou a dar recentemente um curso gratuito de... Eu acho que era gratuito, né? Não tenho certeza se era gratuito. Mas de como fazer esse tipo de desenho. Então, nos sigam lá no Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Estou aqui sempre fazendo vídeos, também lá no outro canal que eu tenho em inglês, Elixir Erlang in the Beam. E até a próxima, pessoal. E aí